Fala, galera! Beleza? O que eu tô falando, Anofax? Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui, novamente, no Minecraft UFC, porém, na nova temporada, que a temática é tecnológico. Exatamente. Vocês estão vendo aqui que eu tô sem skin justamente por causa disso, porque tecnológico é minha praia, né, mano? Tecnológico é minha praia. Eu tô em casa, então não tem skin. Sou eu mesmo. E o lance é o seguinte. Vocês estão vendo que eu tô sem facecam hoje também, porque eu tô cansadinho, né? Eu tô gravando isso aqui no sábado à noite. Sábado é o meu dia de folga, teoricamente, que não tá tendo folga, mas tamo aí. E hoje eu vou fazer um vídeo, o primeiro vídeo, um pouco mais leve, teoricamente, porque eu ia começar a mexer com o PSY, tá ligado? Porque tem o PSY no modpack aqui. Porém, esse modpack, antes que a galera fale, ah, faz armadura no mecanismo, armadura no mecanismo. Você tem que fazer armadura no mecanismo. Então, esse modpack aqui dá 1.12, cara. Então, não tem armadura no mecanismo. Tem uns iguais no mecanismo, mas não tem armadura boladora no mecanismo lá. Mas o que rola? Com o PSY 1.12, ele tem esse tutorial, cara, que é chato pra caraca, velho, pra liberar nas coisas. Eu vou fazer, mas eu não vou fazer hoje. Eu vou fazer ele em off e no próximo episódio a gente vai estar com tudo liberado já. O que que eu vou fazer, então, hoje? Teoricamente, eu quero pegar, como todos os episódios que eu tô fazendo, fazer um sistema do Super Storage, achar um lugar pra morar e começar a minerar e ter recursos pra, justamente, liberar o PSY no próximo episódio, entre outras coisas. E, talvez, eu vou fazer um dínamo. Tem o Thermal Expansion aqui. Fazer um dinamuzinho, cara. Ou um Magmatic. Provavelmente Magmatic, porque a gente vai pro Nether já. Aí vai ter... Eu quero ir pro Nether, né? Na real. Aí a gente vai ter Obsidian. Então, vai ter Obsidian não, vai ter Lava. O... Putz, pior que eu não sei se vai sair o Magmatic, sabe por quê? Porque esse modpack aqui tá inteiro editado no rolê. Ah, mas acho que dá sim. Eu consigo fazer manual aqui. Ele tá inteiro editado, esse modpack. É o primeiro ponto. São as máquinas, são todas editadas. Eles fizeram tudo com Mandalore Machinery. Mandalore Machinery é aquele mod que você consegue, tipo, criar as máquinas. Então, quem criou o modpack, criou as máquinas. E mudou tudo. E... Peguei a madeira primeiro. Então, como tá tudo modificado, vai ser diferente. E, galera, é tipo assim, é tecnológico, é tudo. Mas não esperem grandes fábricas aqui, galera. Eu tô... A galera... Eu sei que vocês vêm no meu canal esperando automação. Eu tô ligado disso. Mas essa série aqui não é a série de automação. Se vocês quiserem ver a série de automação, vocês vão lá no No Factory, lá vai ter automação de tudo quanto é jeito e tudo mais. O lance dessa série aqui é o seguinte. Eu tenho que fazer as coisas o mais rápido possível. E automação, ela só vale a pena quando você vai fazer alguma coisa a longo prazo. A gente tem uma semana pra fazer a série. Cara, não tem longo prazo aqui. Então vai ter o quê? O básico do básico e o que eu precisar de automação. O que eu achar que é necessário, automação, eu vou fazer. Se eu não achar que é necessário, eu não vou fazer. E não esperem grandes armaduras, tipo, dracônicas, essas coisas. Não tem no modpack. O pessoal colocou, tentou deixar balanceado. Eu já, batendo o olho aqui, já tenho uma estratégia. Então eu tenho algo interessante pra nós aí. Mas eu não vou falar nada sobre, porque eu vou ver se a galera vai descobrir ou não. Porque, sabe como é que é, né? Se eu contar aqui, vocês vão sair espalhando pra todo mundo. E daqui a pouco todo mundo sabe, entendeu? E não é isso que eu quero. Aproveitar que tem o ferro aqui, já de... Bem facinho aqui. Tô pegando aqui um pouco de ferro. Já vamos descer pra minerar com ferro já. Isso vai ser muito bom. E... É isso, como eu disse. Ideia inicial, achar diamante. Eu não sei onde eu vou morar. Eu sei que vai ser na superfície, porque eu vou precisar de muito espaço pras máquinas modular machinery. Só pra vocês entenderem. Se eu pegar aqui, ó. Ah, o Invar mesmo. A gente vai pegar... Vou pegar o Iron aqui, melhor. Ó, só pra vocês entenderem que eu tô falando de modular machinery. Aqui tem os blueprints, ó. Tem o Hellfire Crustible, que eu não sei pra que serve. Temos aqui o Mixer Machine. Ó o tamanho da máquina. Temos aqui o Thermo Electric Reactor. Tá vendo? Eu, sinceramente, pessoal, eu vou tentar fugir dessas coisas. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque o pessoal fez, querendo que a gente usasse, mas, sinceramente, na minha análise de como a série vai funcionar, eu quero fugir da coisa que é muito complicada. Eu quero continuar nas coisas mais básicas pra fazer meu set de armadura e tal. Se precisar, eu vou fazer uma base, dessa vez, na superfície. E eu não vou construir muita coisa, tá ligado? Eu vou, no máximo, eu construo uma sedezinha pra eu ficar protegido. E a ideia é justamente não ficar me matando com isso. É fazer... Mas eu vou ter espaço. Esse aqui é o ponto. Mas, então, a ideia inicial é justamente fazer o Dynamo. Então, pra isso, eu vou precisar fazer uma grindstone do Applied. Tem o Applied também, mas não esperem que eu use o Applied. Eu vou avaliar se vale a pena ou não usar o Applied durante a série, porque o Simple Storage é muito mais fácil de mexer e pro que a gente usa, normalmente, é mais do que o suficiente, na verdade. Então... Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, não sei se eu vou usar alguma coisa além do Simple Storage, não. Vamos ver durante a série. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Arrumar um lugar pra ser Mocafofo. Já tem uma casa ali mesmo? É dos amiguinhos, essa casa? Deixa eu dar uma olhada ali. Agora fica curioso. Vou pegar um pouco de comida aqui também. Não é a casa dos amiguinhos. Isso aqui é uma vila NPC, mas eu vou falar pra vocês. Tá bonito isso aqui, hein, mano? Sabe de uma coisa? Eu lembrei que a galera da BRPacks que fez o Modpack falou assim, ah, eu não queria... Eu queria que vocês construíssem, eu queria que vocês morassem na vila. Olha essa vila. Vocês têm alguma dúvida que eu vou morar numa vila? Eu, com certeza, vou morar numa vila. Só tem uma coisa. Talvez não seja essa que eu spawnei aqui do lado. Apesar de ter spawnado em 1500, eu não sei se tá o... o spawn point aqui, eu não sei o que que é, mas eu vou dar uma distânciazinha. Então, talvez, o que vai rolar, eu vou usar essa vila aqui pra fazer umas comidas e eu vou partir pra mais longe, pra gente fazer uma base um pouco mais longe. Torcer pra achar uma waste no meio do caminho. Porque, tá vendo? Tem uma question table ali já. Então, quer dizer que alguém já passou por aqui, entendeu? Então, pode ser que alguém esteja morando aqui. Eu não quero morar na mesma casa de alguém, sabe? A gente já pode até morar numa vila, mas eu acho que... Não sei se vale a pena morar numa vila na real por causa... Não, vila tipo... Vila entre os players, porque eu tô achando que a gente vai precisar de muito espaço nessa série aqui. Então, não sei o que eu vou fazer ainda. Deixa eu só dar uma olhada e ver se tem uma fornalha por aqui. Ah, tem livro já, cara. Você acha que eu vou deixar desperdiçar livro? Uma coisa que eu aprendi no Minecraft é nunca deixe livros. Ah, tá vendo? Que alguém já foi pra cá, ó. Tá vendo? Perdeu os livros da casa. Não quero nem saber. Pô, agora eu não sei se é de alguém ou destruí a casa de alguém, mano. Acho que não. Isso aqui é da vila mesmo. De qualquer forma, eu não vou mexer mais em nada. Só vou usar as fornalhas aqui. Vamos cozinhar um pouco do ferro. Hum... Tá, eu preciso de carvão. Mas eu vi que tem carvão em algum lugar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eita, mano! Olha isso aqui, velho! Pô, a casa já tá pronta, mano. Eu não sei se é de alguém, velho, mas... Mano, a casa tá pronta já. Tem até cama. Hum... Será que é de alguém isso aqui? Eu tô achando muito que é a vila. Mas, mano, se eu achar uma outra dessa, velho, com certeza eu vou morar nela, mano. Olha isso, o tanto de fornalha. Olha o tanto de baú, velho. Principalmente se a gente não for... Se tiver rolando aqui, tá rolando nas últimas semanas aí, que não tá rolando invasão, cara. É tranquilaço. Posso morar tranquilo. Peguei aqui um pouco de carvão. Não vou economizar carvão, não, mano. Vamos botar pra rodar aqui as coisinhas. Cozinhar tudo, cara. E eu achei cobre também. Então, vamos cozinhar um pouco do cobre também. Achei um bicho estranho aqui, mano. Gort, do Matter of a Hide. Ô, vou falar. Eita, mano, olha os bichos. Olha os bichos estranhos. Se vocês quiserem me dar dicas de alguns mods que tem aí, esse Matter of a Hide é um dos que eu não conheço. Então, todas as dicas são bem-vindas, viu? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, as coisas voando. Aqui eu tenho certeza que não tem ninguém morando. Então, vou roubar os livros. Ah, zumbizinho. Ah, zumbizinho. Morre, só morre. Eita, o que é isso? Cyberware. Isso aqui vai... Sei lá onde vai isso aqui, cara. Tá, vamos ver se as coisas estão prontas. Vamos embora. Beleza, cozinhou tudo aqui. Já aproveitei e fiz uma picareta de ferro. Fiz dois baldes aqui para a gente levar água, tá ligado? Porque provavelmente eu vou fazer aquele portal estilo speedrunner, sabe? Aquele portal que a gente não precisa de picareta de obsidian. Então, a gente vai levar para fazer uma fonte de água infinita aí. Deixa o balde aqui. E bora. Por enquanto, eu vou bater com o machado mesmo. Se precisar em alguém. A ideia é justamente achar uma outra vila dessa. Temos um objetivo. tomara que eu ache uma waystone no meio do caminho. Beleza, achei duas coisas interessantes aqui. Primeiro, certos quartos que eu vou precisar para fazer o grinder. E segundo... Tcharam. Uma casa. Uma casa. Resumindo. E lá. Ah, eu estou sem o zoom. Será que alguém está morando aqui? Já? Ah, mas essa aqui vai ser minha casa, meu irmão? Será que ela é boa? Pô, ia ser melhor se ela fosse boa zona. Isso aqui é uma dungeon, pelo jeito. Ah, isso aqui não é um bom lugar para morar, não, mano. Então não é minha casa. É só uma torre. Ah, que torre porcaria. Não tem nada bom, velho. Pô, se eu tivesse a casinha igual aquela outra lá ia ser bom. Essa aqui não é bom. Tá, mas a gente achou pelo menos o quartzo. Vamos continuar andando mais um pouquinho e ver se a gente acha mais alguma coisa. A construção é bonita, né? Mas aquele jeito, aquela coisa, né? É pequeno dentro, não tem nada. Boa. Não achei uma waystone, mas achei a vila que eu estava procurando. Tem bastante coisa aqui e eu acho que tem uma estrutura igual aquela lá que a gente tinha achado que é dos balsão. ou não? Não, mas tá bom também, cara, na real. Esse crafting table aqui, coisa aqui em cima. É, não é a que eu queria, mas tá bom até. Deixa eu só dar uma olhada e ver se não tem a que eu queria mesmo. Tem até uma plantação aqui em cima. Pior que não tem, mano. Que triste, velho. E aquela outra é tão legal. Tá tudo pronto, cheio de fornalha, né, mano? Tudo bem, não é nada demais. Essa aqui tá cheia de fornalha também, né? Até o que eu tinha interessado era os baú. Mas baú, velho. É baú. Baú a gente faz, né? Baú é tranquilo. Bom que tem uma plantação aqui do lado. Tem villager. Ah, é por causa do tapete. Tem umas coisinhas aqui. Então, vou fazer o seguinte. Vou me apossar dessa casa aqui. Eu vou encher de placa pra galera não invadir, entendeu? Apesar que é a única entrada de ficar aqui por baixo. Deixa eu ver se aqui por cima tem alguma entrada. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. E a gente vai dar uma... O único problema é que tem muita vila aqui, né? Mas se precisar eu construo alguma coisa em cima d'água ali pra fazer as máquinas. Ou a gente... Vamos demolir a vila. Não tem problema. Fazer o quê? É a vida. Deixa eu guardar as coisas aqui todas. Guardar por aqui mesmo. Por enquanto. Porque a gente tá tranquilo. Eu provavelmente vou ter que dar uma mexida nesse cara aqui porque é tudo muito apertado, sabe? Mas eu acho que vai ficar legal. Eu acho que, sinceramente, esse andar aqui... Blau, blau. Vai ter o vapo nesse andar aqui, mano. Vou fazer mais um, pelo menos, um machadinho de ferro. Pra crafting. Coloco uma crafting aqui. Mas vou falar que eu não vou me preocupar com isso agora não, mano. Eu vou... Às vezes com isso. Vou fazer uma espada pra mim porque eu não tenho paciência de jogar com... Machado é bom, tá ligado? Mas machado é lento. Pra mob, eu prefiro muito mais uma espada. Vamos continuar metendo o vapo nesse andar aqui. Vamos atrás dos recursos que a gente precisa. Olha que beleza que eu achei aqui pra dar aquela começada. Com as engrenagens e tal. Mas o mais importante é o set, né, mano? Deixa eu trocar esse, trocar o set. Esse aqui eu tinha achado lá na minha casa já. Deixa eu dar mais uma procuradinha. Wastone! Wastone! Tamo começando bem. Vila do Nonô. Tamo começando bem. Ó, tudo que eu precisava... Sabe o que falta agora? É diamante e lava. Só isso. E eu acabo o primeiro episódio. Porque eu tenho tudo, meu irmão. Tudo que eu queria é estar aqui. Incrível. Para, mano. Para. Não, não pode, velho. Não pode, velho. Assim não pode, mano. Os caras tão me dando tudo que eu preciso, meu irmão. Não pode, velho. O que que eu vou falar pra isso? Eu nunca fiquei tão feliz em explorar uma vila na minha vida, entendeu? Tem mais baú? Tem mais baú? Putz, esses villagers vão morrer tudo, né? Ah, apesar que é 1.12, mano. É 1.12, velho. Os villagers não dão nada de bound. Não tô preocupado, não. Deixa eu ver. Ah, sou bound? Hum, tem catamento sou bound aqui. Bom saber. É, acho que por enquanto é isso. Tem uns minérios aqui. Tem uns minérios no gravel. Achei nó mó legal isso aqui. Fazia muito tempo que eu não vi aí, sabe? A primeira vez que eu vi isso aqui. Mine Guerra 5. Mine Guerra 5 foi o primeiro modpack que tinha que eu vi... esses gravel, assim, cara. De material. Cara, as casinhas aqui mó bonitinhas, né, mano? Olha que da hora essa casinha aqui. Vai de um lado pro outro, pá. Show demais, né? Achei uma vila top pra morar. Eu não preciso nem construir, velho. Show demais, vai. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai começar a montar uma área de mineração. Apesar que eu achei o diamante já, né? Mas ainda eu preciso de quartzo. Porque eu preciso de nether quartz pra fazer o esquema do simple. E eu preciso de certos quartz pra fazer o grinder. E essas duas coisas eu preciso terminar hoje. Eu queria começar o psi, pelo menos, também. Bem o comecinho. Fazer nada muito bizarro, não. Mas o comecinho eu queria fazer. Onde que eu vou fazer minha mina? Sinceramente, eu acho que eu vou descer a mina daqui mesmo. Fazer um buracão pra baixo aqui. Aí depois a gente já mete água lá embaixo, já. E... Didi. Ó, uma das coisas eu já achei, ó. Certos quartz. Já posso fazer o esquema lá que eu queria já, ó. Tá bom. Mas vamos até o baixo aqui. Sabe o que eu esqueci? Vou pegar a escada. Isso que eu esqueci. Tem um pouco de osmo também, já que tem o mecanismo aqui. Apesar de não ser a versão mais nova do mecanismo e a Atomic Disassembler tá com a receita dificultada, mecanismo é mecanismo, né, mano? Sempre pode ser útil. Tá, chegamos aqui na camada 12. Vou fazer o seguinte. Como eu esqueci a placa, por enquanto eu vou colocar aqui assim mesmo. E eu vou subir aqui mesmo. Aí a gente vai pegar a escadinha e a placa pra gente fazer a mina realmente. E agora eu vou minerar, pessoal. Beleza, pessoal. Eu achei lava lá embaixo, mas pra começar a trabalhar com isso eu preciso de outra picareta porque quebrou. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer primeiro de tudo o grinding, o grinder. Essa grindstone, né, ela vai ajudar bastante em até certo ponto. Então primeiro de tudo eu preciso cozinhar pelo menos oito pedras. Eu só preciso de três, na verdade, mas eu sou... tá dando eficiência, né? E esse grinder, ele meio que é tipo um grinder... Ele é um grinder estilo o grinder automático. Só que ele tem uma manivela. A manivela dele é bem facinho de fazer, na real. Isso é uma coisa legal de falar. Em alguns modpacks, quando você coloca ok ou uma log direto aqui você consegue stick direto. Então às vezes a gente adianta. A gente tem essa manivela aqui que é o que processa aquilo ali. Fizemos duas dessa. Mais uma aqui. Eu vou usar as engrenagens que eu já achei. Que é essa engrenagem do Enderio. É do Enderio, não. É do Enderio. Ela funciona. Tem Enderio aqui. Ai, que saudade. Eu tô com saudade jogando Enderio. E eu preciso de três desse cara aqui pelo menos. Três certos quartos do próprio Applied. Esse grinder eu sempre uso. É do Applied mesmo. Entendeu? A gente coloca ela aqui. Como é que funciona? A gente coloca os minérios aqui desse lado e puxa a alavanca. Conforme você vai puxando ele vai processando e tal. Como aqui no modpack os caras tentaram nerfar todas as máquinas provavelmente isso aqui seja uma das únicas maneiras de fazer pozinho. Então é por isso que vai ser interessante. Ó, tá aqui a lava. Ó, então como é que a gente vai fazer esse portal? Os speedruns fazem um negócio mó rapidão, cara. Tipo, eles colocam eu dei uma olhada em como é que os caras funcionam. Eles colocam tipo água aqui e começam a colocar bloco. Eu vou fazer um pouco diferente porque eu quero fazer aqui em cima. Então vai ser mais lento o portal mas ele vai funcionar do mesmo jeito. Entendeu? Então, colocar todos os blocos aqui. Beleza. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas bugou o meu bloco e cagou aqui o rolê. Vamos quebrar essa obsidian aqui. Ou seja, vou ter que fazer mais pra baixo mesmo. Depois a gente já resolve essa obsidian aí. Uh, caraca. Viu, mano? Perdi duas obsidian de à toa. Pronto. Sabe o que eu esqueci agora? Isqueiro. Não achei nenhuma... Na real, não achei nenhuma gravel ainda aqui embaixo. Tá, vou buscar um isqueiro lá em cima. Agora sim, mano. Agora sim, isqueirinho. Pronto. Beleza. A única coisa que a gente precisa é um pouco de nether quartz. Então tá tranquilo. Já pulei no negócio achando que eu era um blaze ainda, né? Que eu ainda estou lembrando que eu era um blaze na última temporada. Era tão bom. Até que o morar no nether não era ruim. Apesar que nessa versão aqui, mano... Cara, eu não lembrava que era tão diferente... Pô, eu juro que eu não lembrava que era tão diferente na netherrack, cara. O nether realmente deu uma mudada muito boa, cara, na versão nova. Vamos ver aqui que eu posso me ferrar. 46? É o suficiente já. Era só pra isso que eu precisava vir no nether por enquanto. Então tá bem, bem tranquilo. Agora o que eu preciso mesmo é achar níquel pra gente começar a fazer a... Invar, né? Invar é uma liga boa aqui que a gente vai precisar pra fazer o magmatic e dínamo. Vou precisar de lead também, que é chumbo. Então eu tenho mais lead e eu já achei algumas aqui. Eu acho que é só minerar mais um pouco. Eu devo achar um pouco de níquel também. Falei que era só minerar um pouquinho, mano? Aqui, ó, níquel. Um só. Um incrível níquel. Não, eu preciso de mais. Mas acho que a gente vai achar aqui sim. Beleza, galera. Eu já tô aqui processando um pouco do níquel e vou processar um pouco da lead também. Eu não achei muita coisa de níquel, mas isso aqui vai ser o suficiente pra fazer um dínamo. Outra coisa, eu tô estruturando o meu sistema. Liberei essa parte de cima aqui. Vou até quebrar isso aqui. Essa parte de cima aqui tinha dois quartos aqui que eu não ia usar pra nada. Vamos fazer o sistema aqui. Então a gente já tá fazendo as coisas do sistema. Deixa eu só processar isso aqui pra gente fazer logo esse dínamo. Beleza. Ó, transformei em pózinho aqui e um pouco de ferro em var. Eu não transformei em ingot propositalmente. Deixa eu colocar esse pra processar aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar esses caras aqui e fazer isso aqui, ó. Fiz em var. E o em var que eu vou precisar realmente pra fazer o negócio do termal aqui. A gente vai precisar de em var pra fazer o dínamo, que é o que vai gerar energia. Eu não sei nem se é o melhor jeito. Eu preciso de prata também, cara. Tá, eu acho que eu já peguei prata. Prata, bonitinho. Vou processar uma prata só ou quatro pratas pra gente ter oito. Pô, gastar um carvão só. Eu não sei porque eu sou assim, galera. Eu só sou assim, véi. Meio coisa. Mas antes de a gente processar essa prata aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o sistema, né? O sistema é muito útil. Pra isso, eu vou deixar processando um pouco de pedra, que eu acho que tem coisa aqui embaixo ainda. Eu deixei um baú aqui embaixo. É o baú que tava mais cheio. Aqui a gente tem pedra. Vamos processar toda essa pedra aqui. A gente vai precisar disso, né? E... Simple. Como é que estamos com o sistema do Simple aqui? Diamante, pá, pá, pá. Quatro blocos de quartos, pá, pá, pá. Um pouquinho de ouro, pá, pá, pá. E link in cable. Isso aqui é storage cable ainda, né? Nem um link in cable. Mais fácil ainda. Beleza. Tem um pouco de pedra lisa aqui. Vou transformar quase em tudo aqui nisso aqui. Com isso a gente faz puro, puro, puro. Um monte de cabo. Teoricamente, pra fazer o link in cable, eu faço assim. Eu vou precisar de alguns desse. Então, cada baú vai um desse. Deixa eu confirmar como é que tá aqui. A gente tem... Vai ter... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O padrão, velho. O padrão. Eu tenho madeira aqui pra fazer esses restos dos baús? Tenho. Ó. Dependendo do modpack também, dá pra gente fazer baú direto também. Acho que isso aqui vai ser o suficiente. Deixa eu confirmar. Então, vai ser aqui. 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 E aqui. Beleza. Então, a gente vai ter que fazer mais um desse cara aqui. Colocar em todos os baús. Ótimo. A gente liga eles aqui tudo, ó. Liga aqui. E, teoricamente, eu acho que eu vou sair com o sistema por aqui mesmo, ó. Muito bom. Agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer a central, que é isso aqui. Eu já tenho pronto. A gente coloca ela aqui. Agora, tem que fazer um crafting desse. Então, a gente vai precisar de headstone. Ah, tá. Que susto. Achei que só funcionava com o bluestone, mano. A gente faz aquele dispenser. Faz mais alguns cabos desse aqui. Peraí. Faz alguns cabos desse. Um desse aqui. A gente faz você. Tá. O ouro tá aqui. E a crafting table tá aqui em cima. É só a gente fazer isso aqui, ó. E, teoricamente, e aí? Funciona não? Putz, eu fiz o errado, mano. Não é o link em cable. É storage e link em cable, velho. Ah, eu sou uma besta. É que mudou a versão. Aí eu fico tudo bugado. Mas eu tenho problema. Esse cara aqui, a gente vai precisar de baú só. Então, a gente faz isso. Deixa eu testar pra ver se é isso mesmo, né? Porque vai aqui, né? Vai aqui. Teoricamente, pra funcionar, mano, agora. Ah, é isso mesmo. Então, vamos fazer mais quatro. e recolocar em todos os meus baús aqui. Show. Agora eu posso guardar tudo que tem aqui comigo. E eu posso guardar o que tá no baú de baixo também. Muito bom. Agora que a gente tá com o sistema facilitado aqui, vamos pegar essa prata e jogar pra cá. Essa coisa aqui. Põe aqui pra cozinhar. Vamos fazer o quê? Dínamo. Esse cara aqui. Então, a gente faz uma engrenagem em VAR. A gente faz esse cara aqui. A gente faz um Magmatic Dínamo. E depois a gente vai fazer o quê? Energy Cell. Então, a gente vai fazer primeiro uma engrenagem. Uh, eu preciso de vidro e eu preciso de ferro. Oi, beleza. Beleza. Tamo ruim aqui dos recursos. Beleza. Então, vamos terminar aqui. A gente conseguiu vidro e mais ferro. A gente faz primeiro esse. E outra coisa que eu vi que eu ia precisar aqui é Electrum. Electrum, pra quem não sabe, é uma mistura entre ouro e prata. Então, você tem que deixar ele em forma de pozinho. Aí sim, a gente consegue fazer isso. Vou colocar aqui pra cozinhar. A gente precisa de um único Electrum pra gente fazer esse cara aqui. A gente precisa também de bloco de Redstone. Pururu. Isso aqui. Que é aí que a gente vai precisar de Electrum. Pá, pá, pá. Ah, mas o Fax, você vai usar isso? Na real, por enquanto, pra nada. Eu só vou gerar um pouquinho de energia aqui. Vou colocar a entrada. Ah, tá certo a entrada. Pra gerar energia com isso, é só eu jogar a lava aqui. É um motorzinho bem bom, tá ligado? Mas eu, sinceramente, não sei se eu vou precisar de energia agora. Eu não sei como que eu vou gerar energia ainda. Não sei como vai ser nada. Porém, tem mais uma coisa que eu quero fazer antes de fechar o episódio. Eu quero dar uma iniciada no PSY. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu preciso fazer as quests? Então, pra fazer essas quests, eu preciso ter pelo menos uma mesa dessa, uma mesa dessa, e fazer algumas pistolas aqui, alguns desses. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui, fazer primeiro de tudo isso aqui, e essa mesa aqui pra começar. Então, a gente faz. Ok? Joga pra cá o pistão, pensar nesse cara aqui, faz essa mesa. Vou deixar essa mesa... Deixa eu quebrar esses caras aqui. Vou precisar dessas mesas de livro aqui, mano. Para. Isso aqui é onde a gente vai montar, e eu vou fazer minha primeira arminha. Esse inicial aqui, ele só tem uma única função. A gente precisa transformar, transformar uns oito aqui, redstone em PSY. Tá vendo? PSY Dust. Com essa PSY Dust, a gente vai conseguir fazer o seguinte. A gente vai fazer Basic Core, a gente vai fazer um Basic CAD, CAD Socket. Eu vou pegar aqui ouro, que eu tava processando, e fazer mais um... Esse CAD aqui. Esse CAD, eu vou jogar embora. E aqui a gente vai fazer um outro agora, mais avançado. Beleza. Isso aqui a gente vai usar pra upar, tá? Eu vou ter que fazer também, pelo menos, uma Bullet dessa, e uma Bullet dessa, pra gente fazer... Pra upar certinho as coisas. Na real, eu preciso de uma Bullet e... Essa aqui de Circle também. Tá, eu vou ter que ir atrás de uma Snowball ou uma Slimeball. Mas isso vai ser de boas. E por último, a gente vai precisar dessa mesa de programação aqui, ó. Que ela vai ficar aqui. Que essa aqui, eu vou precisar upar pra usar, mas a gente vai usar ela nos próximos episódios. Mas a ideia é, até o próximo episódio já tá, tipo, no nível 19 disso aqui. Ah, mas você não vai mostrar... Galera, tipo, se você for usar o PSY nas versões mais novas, nem tem esse tutorial mais. Os caras mataram isso aqui. Porque, na real, você não precisa disso pra aprender a usar. Aqui ele vai te mostrar passo a passo de cada spell. É um saco. É só um saco. E... No próximo episódio, a gente vai começar a pensar também no que a gente vai fazer com essas... Com essas lava aqui, energia e tudo mais. Mas eu senti que o começo foi bom. Bem bom, na verdade. Porque a gente tem o sistema rodando, a gente tem já a energia rodando, algumas máquinas pra duplicar e fazer pozinho. Que eu acho que os caras deixaram passar isso aqui, porque eu acho que eles não queriam que fizesse tão rápido assim. E... Também a gente tem o Eu e o Stone, que é uma delícia. Uma casa, mano. Que incrível. Muita coisa pro primeiro episódio. E, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Minecraft UFC. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like, se quer compartilhar, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! 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 Fui!